É uma história Vamos a ir ao lugar, muchachos! Vamos a ir ao lugar Que hoje na noite e amanhã Tendemos esse dia E o dia do mundo E o cinco por lado Quero que você tenha peinado Cuidado, bailes, é o foco Vamos a ir ao lugar Vamos a ir ao lugar